Segundo o levantamento, 66% dos entrevistados consideram importante a aprovação da reforma da Previdência, discussão que vem sendo tratada como prioridade pelo governo e por especialistas na área fiscal. As projeções para o crescimento da economia em 2018 são positivas e a confiança dos agentes econômicos está voltando, assim como os níveis de consumo. Essa necessidade da recuperação da economia, ela abrange não só a reforma da Previdência, como também a reforma, vamos dizer, fiscal e tributária, que é fundamental para se gerar mais emprego nesse país. Além da reforma da Previdência, os empresários também opinaram sobre outros temas. 79% deles consideram importante as recentes mudanças na política econômica para o crescimento do país. E 73% dos empresários também avaliam como positivo o teto de gastos do governo. O mesmo estudo aponta ainda que 70% dos comerciantes e empresários que atuam no segmento de serviços consideram importante a recente reforma trabalhista e o governo considera que o apoio à condução da economia e ao conjunto de reformas é reflexo dos resultados positivos que elas trazem para trabalhadores, empresários e para o país. A alteração das normas previdenciárias imediatamente alteram e geram efeitos na economia. Como geram efeitos na economia? O Brasil sendo um bom pagador, o Brasil tendo suas contas em dia, o Brasil fazendo com que as contas previdenciárias se equilibrem, ele demonstra para o mundo e demonstra para o país que ele é um bom pagador. E esse efeito é visto por todos. Ele é visto pelos empresários, ele é visto pelos comerciantes, como demonstra essa pesquisa, e ele é visto pelo próprio cidadão, que verá o preço do alimento baixando, que verá o preço do aluguel mais barato, as moradias sendo mais acessíveis a eles e vendo o Brasil cada vez mais pujante.